Fala um pouquinho do que tu achou daqui e tal. Minha primeira vez em Manaus, estou muito feliz. Eu cheguei aqui, a energia é muito boa. Eu gosto muito de estar aqui. A galera é muito receptiva. E é isso, eu tenho só coisas boas daqui por enquanto. Então estou muito feliz de estar aqui. A galera é muito da hora. Tudo é bom, calor pra caramba. É isso aí, é um sol pra cada ser humano. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Bom pessoal, eu preciso fazer um anúncio aqui rapidão de um parceiro nosso aqui, que é esse site, o Breaking Store Brasil. Eles vendem camisa a preço de custo, muito da hora. Se você adquirir qualquer camisa, ele envia com frete grátis pra sua casa. E as camisas você pode adquirir aqui no site. Os preços são bem acessíveis pra qualquer pessoa. Preço justo demais pra você que gosta. As camisas, vocês podem entrar no site e escolher a camisa que você quiser. Eu vou deixar o Instagram, o número do WhatsApp e o link do site na descrição do vídeo. Não esqueçam de olhar a descrição do vídeo. Tem camisas para b-boys e b-girls e também pessoas que curtem. Então tamo junto, ajuda aí o site e o canal também. É nóis galera. E aí gente, eu tô aqui com o Marcelo Costa, vulgo negão. É isso aí. Vou fazer uma breve pergunta aqui pra ele. Uma ou duas, né? Só pra esclarecer, pra galera conhecer você aí. Fala um pouquinho quem você é, qual o seu estilo. Quanto tempo você atua na sua área? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo Costa. Me chama como negão. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em São Paulo há nove anos. Eu sou integrante da companhia Caral Experimental, que é de Jundiaí, São Paulo. Eu atuo nas danças urbanas há treze anos. Minha especialidade é o hip-hop e house, que são as áreas que eu mais atuo. Mas a companhia que eu participo, ela é uma companhia experimental. Então a gente abrange muito mais do que só danças urbanas. A gente faz pesquisas, aprofunda sobre o contemporâneo, sobre outras técnicas e aplica em cima dos nossos corpos. Basicamente é isso. Opa, Laura. E o que é que tu acha do evento da Energia de Manaus aqui? Já que tu veio pra julgar, você também deu um workshop, né? Vou dar um workshop amanhã. Amanhã, né? Ah, sim. Então fala um pouquinho do que tu achou daqui e tal. Minha primeira vez em Manaus, eu fiquei muito feliz. Eu cheguei aqui, a energia é muito boa. Eu gosto muito de estar aqui. A galera é muito receptiva. E é isso. Eu tenho só coisas boas daqui por enquanto. Então eu tô muito feliz de estar aqui. A galera é muito da hora. Tudo é bom. Calou pra caramba. É isso aí. É um sol pra cada ser humano. É isso aí, galera. Então fala pra nós aqui. Fala pra nós aqui. As coisas redes sociais pra galera que quiser te seguir no Instagram. Tá. Bom, meu Instagram é Marcelo Pretin. Meu Facebook é Marcelo Costa. E é isso. Uma coisa pesquisa é a companhia que eu trabalho. Que é Cia Carral Experimental. E é isso aí. Tamo junto. Beleza, mano. Obrigado, hein. Obrigado a você. Tamo junto. Nós, nós. Tchau, 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 tchau. E aí, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente. Sano, let's go. Ais, 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 ais Ais, 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 ais E com o teu pai de Pantulho! Salud, hey bro Pauzinho, isso Vai, 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 vai Pauzinho, pauzinho, pauzinho Pauzinho, pauzinho Pauzinho, pauzinho Pauzinho, pauzinho Ai, ai Agita, agita, aê Marcelo, vindo Mais barulho One big step for mankind